Todos com as nossas velas Meu Deus do céu, que vela 1, 2, 3 e... Xala moleques e bonecas, beleza? É resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um Láguia Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque vai ser um Desafio Romântico Exatamente galera Bom, nós estamos aqui com o mais próximo de um casal aqui do canal Eu acho que já é, mas nem mais próximo Exatamente, mas assim, um casal de namorados e tal Por quê? Porque aqui está todo mundo degringolado Menos a Laís, ela está namorando Mas a ladeira aqui está abaixo pra galera Pra galera aqui Ok, e aí gente, o que que acontece? O João e a Ana já namoraram E aí terminaram E aí voltaram a ficar agora recentemente E estão sérios Eles estão bem sérios Só que eles ainda não deram um beijão Eita Aqui no canal Exatamente, eles não deram um beijão Não deram, não deram, não deram E aí, eu decidi hoje fazer um vídeo Em que nós vamos propor desafios pra eles E aí, se vocês fizerem Beleza, vocês mostram que vocês são bons Se vocês não fizerem Aí vocês mostram que vocês são ruins É bom A gente é bom É, vocês são fracos Então, basicamente É esse o vídeo Galera, eu quero pedir pra você Deixar o seu like Like 100 mil likes é a meta 100 mil joinhas Tá, arrebenta de like aí Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia Duas, seis e oito Esses são os horários, tá? Só vídeo massa Só vídeo top Sério, só Coisa da hora Fechou? Ah, lembra de seguir a gente aqui também Segue lá Segue lá nas redes sociais Pra você ficar sabendo de tudo Ficar ligado em tudo E é isso, fechou? Bom, vamos lá Então, vamos ver Alguém quer já passar algum desafio? Eu! Eu quero ser o último Eu quero ser o último Eu quero ser o último Você quer? Vai Vai É que a minha é boa Tem de boa Que eu tenho na cabeça Lança a brava Ó, tem uma coisa que eu sei Que sempre que eu pego o celular Da nossa coisa Já vai embora Tem gatinho lá Tem uma curiosidade de ver, né, amiga? E aí Eu queria ver A última conversa De vocês dois No WhatsApp Mostrar Vocês têm que mostrar A galera Tá, vocês têm que mostrar A última conversa Então, assim Um de vocês mostra É E aí, vocês vão fazer ou não? Então tu faz um dos dois É, qualquer um dos dois Pode mostrar Ah, cara Vai mostrar É a última Gatinho Gatinho e o coração Não dá tempo Vamos ver, ó Vamos olhar aqui Gatinho e o coração A última mensagem Quem mandou Foi o João Isso aqui é o João, né? Tá Então Ele pega e fala Ele pega e fala assim KKKKK Para Aí ela tinha mandado Um Um dois Doisinho assim Tipo assim Um Paz É, um paz e amor Aí ele tinha mandado Que eu já esqueci Espera mais uns 20 minutinhos Normal Aí, tipo Ela tava brava com ele Ela pegou e falou assim Por que você tá com essa cara, então? Isso que é aquela que eles namoram Aí acontece uma coisa que eu me mando mensagem Quando tá brava Entendi Entendi, entendi Agora que aconteceu O João pegou Te adoro Ele pegou e falou assim E aí, more More E aí, more Tá conseguindo fazer Foi no cartório Foi no cartório Ela, fui amor Vou começar a fazer foto agora Aí ele Ui, ui, ui Eu tô aqui na agência Tava na reunião com a fulana Por isso não vi Aí ela Assim, bebê Tô aqui na casa já gatinha Ah, cara, já deu, já Caraca, ali bastante Ele também Chega Só bem amoroso Ele mandou um coração Eles são fofos Ah, eles são muito batatinhos, né? É, são fofos Amoroso Ai, vocês estão lindos, gente Beleza Eu até entendi Porque ela falou assim Então por que você tá com essa cara? Aí ele Ah, amor Espera 20 minutos Não tem só o tempo de você se recuperar Se recuperar? É, eu esqueci a coisa que eu vi E aí ele fica de boa Entendi Então Ele lembra Gente, eu acho muito ruim A relação de vocês Tá, agora Então Eles mostraram Você, Lays Eu tenho uma boa Então manda Abra Boa Eu desafio meus amigos A postarem A postarem não Calma, calma Atirarem Atirarem Uma foto bem romântica Mas se puder postar no story Posso inserir isso? Meio Tá Pode Posso inserir o story? Pode, pode, pode Ai, é Vai ser o story Uma foto romântica No story Mostrar no story Postar no story Uma foto romântica Posso fazer um negócio? Porque eu tô assim Ai, é bem bonito de sábio A gente tem uma foto Muito boa É romântica Tá beijando? É, eles estavam cuidando Rafa, o de Tumblr Seu Vindade no canal É, mas eu acho que Talvez Não sei Deixa eu ver essa foto Vamos ver Vamos ver Vamos analisar essa foto Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, essa foto aqui Não tá não Essa foto aí é massa Mas tá postada no feed É Eles perdi se postar no story Eles estão guardando Por um momento Miga, eu já sei Faz um Bom Faz um aqui agora A gente até dá espaço A gente tá até Atrás do espaço Vai Ai, eu não dou espaço não Vai Nossa, eu nem tô descabelada Você tá alta, velho Você tá alta Romântica Romântica Beijinho, beijinho Ai Ai, que neném Peraí, gente Que beijinho Vai, vai, vai Vai, vai Foi Posta 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 Aô, bebê Ai, gente Eles são muito boos Meu Deus do céu Ai, agora eu tenho Tão tanto de gente Que tipo a Joana Ó, vai postar, hein Vai postar Um, dois, três E Gostei Ah, gostou 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 A galera vai ver É, vocês vão ter Ele gosta de um fogo porquinho Eu adoro um fogo porquinho Agora minha vez, né Bom, pode ser Ah, é verdade Só de você Vai lá Eu quero que vocês dois simulem um pedido de namoro Aqui Mas assim, um de cada vez Ah, então ele pede e depois ela pede É Então, agora sim, vamos deixar eles aqui A sós, a vontade E aí vai ter o pedido de namoro Então vamos deixar aqui A simulação Simulação Então, vamos lá Bom, então eu vou pedir Você vai pedir primeiro? Vou Tá bom Amor Você sabe que É Já te disse que você é muito especial pra mim Que você me faz muito bem Que você me faz muito feliz Não chora Não chora E E eu tava muito ansioso Pra que esse momento chegasse Que vai ser uma forma da gente É Enfim Concretizar Esse carinho e amor Tem que mexer um pro outro Então Aceita namorar com o Lívia? Ai, gente, aceito Ai, ai, ai Ai, melhor falso Quebrou Quebrou Botou um beijinho Botou um beijinho Ai, gente, eu não vou dar pela ação Meu Deus Vai, acorda aí, Pedro Que tem a vez dela Amei Nossa Amei Amei O João Peter foi Ai, um gentleman É Vai surgindo na minha cabeça Ai, gente Um gentleman Tá E agora É a vez da Ana Moscone Você falou, né Que se demora Você vai Vamos ver se é Vamos ver se é Vamos ver se é Quero ver Ai Então, vamos ver Agora Agora Ana Moscone Nen Oi Você sabe o quanto você é especial pra mim Quanto eu gosto de você E o quanto eu quero compartilhar mais e mais coisas ao seu lado E você aceita namorar comigo Ah, aceita Ai, lindinho Nen Nen Ai Ai Tô 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 Amiga, você é azói Ai, muito forte Ai, meu Deus do céu Que coisa, né Ai, vocês fazem A gente passa vergonha Vergonha, o amor O amor Ok Maravilha E agora é minha vez Nossa, mas já Minha vez E eu não quero nem saber Fogo no parquinho Eu fiz esse vídeo pra isso Era só conhecer Ai, eu sou bom Tá Eu quero que vocês dois Dois pombinhos Bonitinhos Deem um beijão Beijãojão Beijão queijão Vai Beijãojão Não Ah, não Se for pra deixar a soja Eles vão lá fora Eu fica E a câmera vai Eu ficaria constrangida Vocês preferem dar um beijo aqui Ou vocês vão lá fora E a câmera vai junto Vai aqui mesmo, né Nossa, não tem vergonha Vai pra gente sair no príncipe Ah, é, né É, então vai Vai Nossa Segura na vela Depois eu vou segurar o cachetral Vai Gente, eu não acredito Eles vão lá fora Calma aí, mas gente Então pode pegar uma vela aqui Calma aí É boa, é boa, é boa Agora sim Agora estamos todos com as nossas velas Meu Deus, tem vela Preparado Um Dois Três E Mas queria ver Eita Tá fazendo até barulho Mais, faz barulho Eita Nossa Chocado e parada Fez até barulho E aí O Larry Prendiz Não Nossa senhora Miga Chocado e parada Caraca Caraca Na nossa Na nossa Veio Eu também estava com o celular desligado Assim Quem é mais tímido Entre você e o João? Tímido? É Acho que Acho que o João Acho que eu Acho que o João Mas vocês dois são bem tímidos Os dois É, nós somos Não é por que você estar reparando nisso agora Não estou entendendo Gente, pelo amor de Deus Eu entendo Ai, gente Eu quero que a minha Para dar um beijão também É Não, eu falei Pelo contrário Eu gosto de homem De homem com atitude Não tímido É, falou que você não tem atitude Não, não Peraí Uma pessoa entregadora com a outra Tipo, uma pessoa tímida Não quer dizer que ela não tem atitude Ela tem atitude Longe das pessoas Exatamente A pessoa que é espalhafatosa Às vezes a atitude Não é tão legal Vamos ver Eu vou defender meu amigo Pedro aqui Que ele pode ter atitude Quando ele quiser A gente já viu Ele está no atitude Vai jogar pro lado dele então Vamos Você já viu no atitude? Eu já Eu já Eu já Você só Fodre, tá? Enfim, galera Não, mas eu não vi desse jeito Eu vi Eu vi com outra pessoa É isso aí, ó Nossa senhora Já tá bom Então, é isso Deram o beijão aqui Que mundo nosso Deram o beijão Eu tô Deram o beijão E é isso, cara Eu quero 300 mil prints Desse negócio Sim E regaça Posta em todos os lugares Azar Azar É isso, tá? Então, se inscreve no canal Pra você não perder nada Escreve A 28 milhões Manda pros seus amigos Pra suas amigas Não, pra todo mundo que você puder Tá? Meio dia 2, 6 e 8 São os horários de vídeo E lembra de seguir a gente aqui Segue, 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 segue Pra vocês ficarem ligados em tudo E é nóis Alguém tem alguma coisa a dizer mais? Não, não É Emily? Por que eu? Ah, vai saber Tá com saudade Da sua atitude Eu não tô não Eu acho que já falei demais Esse vídeo É, eu acho que já Então, é isso Um beijo pra vocês Valeu, falou E tchau Não saiu no vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar Bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top Clica que é nóis Vai lá